É possível recuperar 100% da visão após a oclusão venosa da retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Então aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também fazer comentários sobre a área da retina. Afinal de contas, nós adoramos responder aos comentários de vocês e dependendo da pergunta, ela pode até virar um vídeo, como é o caso de hoje. Então no dia de hoje, nós vamos responder a esta pergunta de um seguidor que questiona no caso de um paciente que teve uma oclusão venosa da retina, será que este paciente tratando, fazendo as injeções intravítrias de antiangiogênico pode recuperar 100% da visão? A oclusão venosa pode ser uma oclusão da veia central da retina, quando entope a veia principal, o que causa lesão nos quatro quadrantes da retina, ou então uma oclusão de ramo venoso, que geralmente afeta em torno de um quarto da retina, por exemplo, quadrante temporal superior, quadrante temporal inferior. E esta oclusão venosa também pode ser dividida em oclusão venosa isquêmica e não isquêmica. Inclusive, aqui nesta pergunta do seguidor, ele refere o caso de uma oclusão não isquêmica, e isto realmente é algo bem positivo. Oclusão isquêmica acontece quando a oclusão, quando a veia está tão entupida que praticamente não passa sangue dentro do olho e acaba faltando muito oxigênio para a retina. Isto é o que nós chamamos de isquemia. E as lesões isquêmicas, ou seja, as lesões, a perda de visão causada por uma oclusão venosa isquêmica é muito mais grave do que uma perda de visão causada por uma oclusão venosa não isquêmica. E quando estamos em frente, então, a uma oclusão venosa não isquêmica da retina, a nossa principal preocupação vai ser o edema de mácula, que é um inchaço, um abaulamento, um acúmulo de líquido na mácula, que é a área central da visão e que causa sintomas como embaçamento, metamorfopsia, que é a visão torta e realmente dificuldade de enxergar, de ler, de reconhecer pessoas. Então, nesses casos de edema macular, seja o edema macular até por outras causas, por exemplo, pela diabetes, mas aqui, no caso, estamos falando sobre o edema macular da oclusão venosa, o tratamento padrão hoje em dia são as injeções intravitrias de antiangiogênico, medicações que se ligam lá na circulação da retina e reduzem o edema de mácula. Medicações como, por exemplo, o Avastin, o Lucentes e o Aelia, que são comumente utilizados para fazer esses procedimentos. Na realidade, não é uma medicação que o paciente toma, é feita uma injeção intravitria, ou seja, uma injeção na partezinha branca do olho e é seguido um protocolo de tratamento. Geralmente, nós iniciamos com injeções todos os meses, depois, se o paciente vai melhorando, passa para dois, três meses e assim por diante. Então, é claro, nós não temos como responder isto para todos os casos, mas, felizmente, existem alguns pacientes que, sim, conseguem recuperar toda a visão ou praticamente toda a visão após ter tido uma oclusão venosa. É claro que, como o próprio seguidor diz, não pode ser uma oclusão isquêmica, porque a oclusão isquêmica realmente é bem mais grave e também depende de cada caso. Existem pacientes com oclusões venosas, mesmo que não sejam isquêmicas, que são muito graves, causam uma alteração muito grande na circulação do olho do paciente e também causam um edema muito sério. Então, nesses casos mais agressivos, principalmente quando nós pegamos o paciente já no início com uma visão muito ruim, é provável que ele não vá recuperar 100% da visão. Já existem alguns casos de edemas não tão intensos, principalmente quando a oclusão é de ramo venoso, ou seja, não é a veia central, não são todas as veias do olho que estão envolvidas, mas sim apenas um pedaço, apenas um ramo venoso. Aí a probabilidade de recuperação, de uma recuperação realmente boa, é maior. Mas de qualquer forma, seja um caso mais grave, um caso mais leve, a indicação de tratamento deve ser seguida conforme a orientação do médico, ou seja, provavelmente vão ser feitas as injeções intravitrias de antiangiogênico e dependendo do caso, se for um caso mais leve, um caso onde a retina não está tão afetada, podemos ter a esperança de uma boa recuperação visual. É claro que nós não podemos prometer que vai ficar 100%, porque isso só o tempo, só a recuperação individual de cada pessoa é que vai dizer. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.